Boa tarde, gente. Oi, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo que nós estamos num lugar diferente? Eu e a minha sobrinha, Vívia, falam oi, Vívia. Gente, olha, o que eu encontrei aqui no meio do mapa. Essa prantinha eu estou levando para plantar. Aí também a gente achou essas talbinhas aqui, ó. Estou levando para o meu pai fazer uma obra de arte. Essas talbinhas estão jogadas aqui no meio do terreno vazio. Vívia, tem outra lá, Vívia. Olha lá. Depois nós pegamos. Aqui, ó. Olha, gente. Nós achamos esse tejouro bem diferente. Dá para plantar, fazer uma obra de arte, ó. Vou inventar alguma coisa com ele. Vem lá, Vívia. Vem lá, Vívia. Vamos tirar do Vívia. Aquele pezão de franquia. Olha, gente, que lindo. Aqui, ó. Vívia, né? Linda, linda. Eu vou levar a semente. Vou levar a semente para jogar lá no espaço. Vou lá, Vívia. Vívia. Vamos lá, vamos lá. Nós somos catadoras de lixo Eu não Nós somos catadoras de lixo Que vai virar luxo Nós já estamos chegando gente Deixa eu ir na frente Vamos gravar Tá caindo? O lugar bem grande Mas nunca foi cortada na vida É lá que é minha casa Estamos longe Mostra o pé de coração Mostra o número da casa Eu levo Enquanto a piscante está rasgatando Tá pesado? O Luquim vai abrir o botão O nosso espelho de barro É só o número do barro Pegue a piscante está rasgatando Pegue a piscante Pegue a piscante Pegue a piscante Vou colocar a piscante Só a piscante está rasgatando A piscante está rasgatando Fica a mão toda suja de dentro É simples, muito simples Se quer cortar com a tesoura Pronto Mas tudo Deixa eu lavar, vem ver Ai gente Prontar rápido Essa terra aqui já está preparada Porque eu preparei um pouquinho É que choveu Deixa eu ver se eu acho outra menorzinha Prontar uma menorzinha Gente, eu já tenho essa planta que eu vi lá jogada no mato E deu dó de deixar É a mesma essa daqui É essa Olha que linda que ela está Vou plantar aqui essas duas mudinhas Depois eu planto em outra vasilha maior Aquelas mudinhas lá E as vou deixar aqui mesmo Eu não sei o nome dessa planta Eu não sei se é copo de leite Eu não sei o nome dessa folhagem Quem souber Deixa aí Comentário Deixa aí Eu vou ava Sia Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? gente, muito obrigado por mais um vídeo, comenta, compartilha aí, tá? Nossa aventura buscando planta nos terrenos badil badil mesmo a gente trouxe este tijolo vamos fazer uma obra de arte, pra lavar e limpar a gente trouxe, mostra essas tauba socorro pro meu pai fazer os trabalhinhos dele e esse daqui vou fazer de semente, essas florzinhas tchau gente, ficam com Deus